E aí, uma vez eu tava em Santa Rosa do Pioí, tava com R$10 no bolso só. Foi viajar? Foi viajar. Com esses R$10 eu falei, rapaz, mas eu vou... Aí fui lá no posto do Erivaldo. E lá tinha dois caboclo lá, eu conversando lá e tal, cheguei, rapaz, com R$10 de botando gasolina aqui, eu consigo chegar em São Paulo. Os caboclo falaram, consegue, o David e o Jason. Falei. Aí você botou R$10 só. Conversa, rapaz, eu botei R$10. Cheguei em São Paulo, eu queria ser R$10 de gasolina. R$10? Não acredita. Aí o Erivaldo tem posto lá, é? Tem posto lá em Santa Rosa, tem posto em Cajazeira. O homem é forte. Moço, eles tem uma rede boa de posto lá e a gasolina, porque a gasolina é uma gasolina muito pura de lá, entendeu? Por isso que é boa. Aí você chegou em São Paulo? Cheguei de São Paulo. A gasolina é quase acabando, já nas últimas. Tá, tinha acabado, eu cheguei no posto empurrando e eu, quando eu, eu só, eu moro aqui em Palma, tô cantinho, mas eu só abasteço lá, que compensa. Eu que... Ele não tá pagando, só me enrolando, só me enrolando, eu não aguento isso mais, não. Lá em casa já acabou o pão. Só me engana, me engana, eu trabalho sozinho, na chuva ou no sol, no calor ou no frio. É um sofrimento, sem salário garantido, seu homem não paga de vida. Ele sempre me enganou, eu já tô passando mal, eu tô com fome, eu tô. Seu homem não paga a dívida. E ele mente com prazer, já são seis meses de serviço, eu sei que não vou receber. Seu homem paga a dívida. E aí, não paga ou não? O bicho tá com fome, tem merenda aqui, café, gulacha. Tem mentira dele. Não paga não, não paga não. Deixa eu te falar um negócio. Esse fim de semana agora não marca nada. Que nós vamos entrar dentro daquela bichona ali, ó. Vamos pra onde? Vamos bater lá em Águas Lindas do Goiás pra tomar uma lá na adega do chefão. Tomar o quê? Lá tem bebida de tudo, lá tem uísque, tem combo, tem bebida em geral, cerveja. Não, mas eu não bebo não, seu homem. Não, eu sei que tu não bebe, mãe. Ah, tem fico. Água com gás, tem água. Água com gás, porque lá o de lã é um caba muito gente boa, ele agasalha nós lá de todo jeito. O de lã, né? Então tá bom. Aí deixa eu te falar. Vamos botar umas mulheres dentro do carro. Tu vai querer? Mulher, Zada, seu... Se, Selma, eu sou casado, né, Selma? Não posso, não. Já fizemos a diária lá nós dois, aí precisou pagar aqui pra mim. Eu vou pagar, mas vocês também são muito apressados. Quer dizer que é só acabar a diária que já quer receber o dinheiro. Nós fizemos serviço, né, juvenil. É. A gente tem que pagar nós. Juvenil. E aí... É ele que não paga. Pois é, não paga não. Ele quer receber o dinheiro de galinha. Serve? Aquela franga. Não, juvenil. Ei, olha. O Roberto não sabe. Roberto, o teu eu vou pagar depois. Juvenil. Duas frangas paga. Os 1.600 reais que eu tô lhe devendo. Paga. Paga? Não, então tá bom. Não, não é assim. O homem já fechou. Fechou o negócio, pegou na mão, acabou. Negócio de homem é assim. Bora pegar a franga ali, Roberto. Olá, meus queridos amigos passageiros. Estou passando aqui para avisar que não vou poder trabalhar. Se vocês chamarem no aplicativo e eu não aparecer, porque eu estou com febre. Tá aí a foto do termômetro aí que eu não vou poder trabalhar hoje. Tudo bem? O que de acha é isso aí, Roberto? Que conversa é essa? Não, minha querida, mas esposa, Claudio. Eu estou com febre. Febre? Tu vai ficar quando te der uma surra. Aí tu vai ficar com febre no corpo todinho. O que é isso aí que tu tá postando? Tô avisando aqui meus passageiros na minha rede social que para não se preocuparem comigo. Logo, logo eu estarei de volta. Ah, tu não quer trabalhar não, Roberto? Espera aí. Me dá isso aqui, deixa eu ver. Aí a foto do termômetro que eu botei, ó. Essa foto aqui, tu pegou da internet, Roberto. Nem termômetro que nós temos aqui em casa, conversa é essa. Vai trabalhar antes que eu tire tua febre. Tu sabe por onde é, né? Canta. Tá bom, já vou já. Vai pra onde? Estou indo para o centro. Me leva, dá a carona. Muta aqui na bichona. Carona de quê que tu vai? Carona com quem? Não, não vai andar com o Roberto coisa nenhuma. Ei, Cláudia, só uma carona que eu vou dar pra ela. É porque é caminho. Pega o Uber, faz qualquer outra coisa, chama o mototáxi. Ele não é mototáxi? É coisa rara. Vai te morar aqui. Anda lá. É que eu tô com dinheiro. Não bate na menina não, Cláudia. Não dá teu corre pra lá. Aí eu vou sozinha. Bota essa moto pra dele, não vai sair mais não. Tá bom. Pera aí que tá tudo escuro aqui. Ah, que eu não tirei. Ih, tá ela filmando. Pera aí. Isso, essa ficou boa. Pera aí. Agora. Eu faço mundo artístico. Eu faço o que quiser. Não, né? Tá bom. Pulando assim, pulando igual um macaco. Vai que eu vou tirar daqui assim. Isso. Essa é a foto surpresa. Quando menos espera, a foto aparece. E a tendência lá na Europa é essa aqui, viu? Isso. Essa ficou boa. Mas o melhor mesmo é o no artístico que eu sei fazer. Se tu quiser. Não. Quer não. Tá bom. Agora puxa o cabelo, dá um urno na costela. Ah, não. Isso é outra coisa. É vídeo que a gente faz. Vamos lá, sorrindo. Tirei aqui umas 300 fotos. Não prestou nenhuma. Ei, o negócio do no artístico. Se tu quiser fazer. Eu sou bom. Eu faço meio de graça até. Não, né? Tá bom. Deixa aí. Vamos lá. Ixi. Não tem. Tem o cartão, não. Tem que botar aqui o... Tem que botar o cartão de memória, é. Não comprei, não. Vou lá e... Espera aí. Olha, essa aqui é boa. Essa é nova. Máquina da boa mesmo. Só falta saber como é que liga. E eu tô... Pegar o manual ali, eu vou aprender. Demitido de novo. Se eu tô comprei. Em significa... Eu tô comprei. Obrigado.